Olá pessoal, como é que vocês estão? Estou com saudade de vocês e hoje nós vamos ver um assunto maravilhoso, que é justamente sobre as fronteiras africanas. Vamos falar sobre a África. Vamos lá? Olhem só, a África chegou ao século 21 com o desafio de superar séculos de exploração colonial, divergências políticas, étnicas e culturais. Imaginemos os choques sociais, políticos e culturais causados pela exploração colonial, comercial e pela divisão do território de uma forma inescrupulosa pelos países europeus, por meio justamente de uma política chamada imperialismo ou neocolonialismo no século XIX. Então nós vemos que os europeus desde o século XVI, eles explicam em grande parte justamente a fragilidade dos estados nacionais da África, desde o século XVI que eles são explorados. E nós vamos ver as consequências desse país, que é de uma grande diversidade de riquezas. É muito rico, mas se torna pobre devido às consequências dessa exploração. Olhem só, aqui nós temos um mapa acerca da colonização do continente africano, que foi legitimado por meio da Conferência de Berlim em 1885. Então, eu gostaria que vocês atentassem que uma vez esse continente sendo colonizado pelos países europeus, pelas potências europeias, nós vemos que eles não respeitaram os limites territoriais. E muitas vezes misturando os povos, as tribos, as nações, que eram muitas vezes inimigas. É por isso que hoje nós temos vários problemas étnicos, raciais e religiosos no continente africano. As demarcações das fronteiras durante o imperialismo não respeitou as populações nativas, nem muito menos os grupos rivais, que ficaram confinados no mesmo espaço. Hoje, depois do processo de descolonização da África, nós temos visto fome, peste, misérias, guerras e mais guerras. Infelizmente, isso é ocasionado por um bicho chamado homem. E aqui nós vemos um redesenho, uma nova configuração do continente africano. Justamente depois do processo, do término da Segunda Guerra Mundial, as potências europeias ficaram frágeis. Para você ter ideia, o Reino Unido da Grã-Bretanha, centrado em Londres, foi bombardeada por completo. Onde era o coração da economia inglesa, infelizmente, ruiu. Para você ter ideia, a França era bombardeada também. Não a capital Paris, porque Adolf Hitler amava a Torre Eiffel. Mas os principais parques industriais dentro da França, da Inglaterra e também da União Soviética, foram devastados. E esses países precisavam se reconstruir. E como é que eles continuariam aqui impondo as suas verdades, impondo os seus interesses? E foi nessa perspectiva que os grupos de, vamos assim dizer, nacionalistas e ultranacionalistas começaram a promover revoltas que culminaram com a independência desses países. Então nós vemos que estados corruptos, liderados por elites tribais e alinhados aos interesses estrangeiros, começaram a implantar projetos de desenvolvimento nesse continente, mas baseado no regime ditatorial. No regime, infelizmente, opressor. Então, paralelamente a essa política, alguns intelectuais africanos, como esses que estão aí, Kawan, Necruma e também que era de Ghana e que defendia o pan-africanismo, junto com Eden Kodjo, que era o ex-secretário-geral da então organização da União Africana, eles começaram a se organizar para promover o reordenamento dessas fronteiras, mas sem interferir nas fronteiras dos estados vizinhos. E isso continuou simplesmente a perpetuar os problemas étnico-raciais, de grupos rivais, de tribos rivais. Então nós vemos aqui que esse continente africano, embora ele seja rico em petróleo, em gás natural, em jazidas de diamantes e de ouro e prata, infelizmente tem, vamos assim dizer, deixado ser destruído por guerras civis muito sangrentes. E muitas delas com mais de 10, 15, 20 anos de guerra. Então nós temos, dentro desse contexto, também uma luta contra a segregação social, né? Dentro do estado da África do Sul, dentro do país chamado África do Sul. E esse, essa luta contra essa segregação ocorre por meio justamente de Nelson Mandela. O apartheid. Então o apartheid, ele representa a segregação étnica. Para você ter ideia, na África do Sul, 90% da população é negra e 10% é branca de colonizadores ingleses, descendentes de ingleses. E o que nós vemos aqui? Nós vemos que esses 10% subjugam esses 90% da população negra. E havia uma segregação semelhante dos Estados Unidos, do tempo de Martin Luther King, onde havia um bairro só para negros, um bairro só para brancos, de sorte que o branco e negro não podia passar na mesma via, na mesma rua. Um ao lado do outro. Para você ter ideia, 10% da população branca da África do Sul tem 90% da riqueza do país. Então, Nelson Mandela, ele surge como um grande líder para tão somente se opor a esse sistema. Então, tratou-se de um regime de segregação racial em que se negava à população negra o acesso a espaços ocupados a outrora por brancos, pela comunidade branca. Inclusive, existem bairros e igrejas para negros e para brancos. Existia. É claro que esses problemas, infelizmente, assolam não só a África do Sul, mas a sociedade. Só que, muitas vezes, é velado e mascarado pela mídia e também pelos grupos hegemônicos. Aqui, nós vemos a ideia de superioridade racial do branco europeu sobre os povos africanos. Lembremos que um dos motivos que legitimaram o imperialismo na África e na Ásia foi justamente a superioridade da civilização europeia branca. Justamente que eles tinham por motivo, queriam trazer o desenvolvimento da civilização branca para os povos mais atrasados. Então, tudo isso, nós vemos como balela, como uma forma de querer subjugar e extrair e explorar os recursos naturais, a riqueza desse continente tão rico, mas também tão cheio de mazelas sociais. E quero ressaltar aqui também o seguinte, que o apartheid não surgiu em 1948, ele já existia nos anos de 1910, ele só foi legitimado por meio de leis em 1948 e perdurou até 1994. Imagine quantas pessoas não passaram por tantas angústias, vendo que seu filho negro não poderia andar com outro branco, com outra criança branca em paz, em harmonia. E aqui temos a imagem de Nelson Mandela, um homem que lutou pela equidade social, pela não segregação. Inclusive, existem algumas falas e frases, citações do mesmo, inclusive do Mob Marley, onde nós vemos que só haverá paz nesse mundo quando o branco e o negro não for uma questão, não for questão de disputa, quando não haver ou haver mais a questão do branco ou a questão do preto. Todos nós somos humanos. Temos cor, temos, mas temos sangue, sentimos dor. E olha que nós estamos na semana da consciência negra. E eu tenho o costume de defender que nós não precisamos de um dia de consciência negra, mas vivermos diariamente uma consciência humana. Nós temos aqui alguns dos principais conflitos herdados como consequência da política imperialista europeia no continente africano. Temos várias questões de guerra civil, altos índices de violência interna, movimentos separatistas, enfim. É um continente rico, realmente, como já falei outrora, mas também rico em dissenções, em confusões, em guerras. Temos aqui crianças se utilizando, sendo armadas para pelejar na guerra civil lá na República do Congo. Outros grupos separatistas que promovem a miséria cada vez mais deste povo. E o que eu acho interessante é que, infelizmente, existem pessoas inescrupulosas que alistam crianças para pelejar uma guerra de adultos. Que nós venhamos deixar as nossas diferenças de lado e viver o melhor. Porque os nossos dias, o nosso tempo nesse mundo é como abrir e fechar os olhos. E como é a África frente ao mercado internacional? Nós temos aqui a nova DIT, a DIT clássica e a nova DIT. O que é DIT? É a Divisão Internacional do Trabalho. Corresponde às relações comerciais entre os países. Na DIT clássica, os países desenvolvidos, eles forneciam produtos industrializados e capitais, investimentos e empréstimos. E eram poucos, tá certo? Enquanto os países subdesenvolvidos, como ocorre no continente africano, ofereciam produtos tropicais, como os produtos agrícolas e também minerais e fósseis. Já na nova DIT, nós vemos esses países subdesenvolvidos, eles oferecendo aos países ricos produtos primários, produtos industrializados, capitais, juros, entre outros, royalties e lucros. Já os países ricos ou desenvolvidos oferecem produtos industrializados, geralmente de uma tecnologia superior, tecnologia de ponto, tá? E capitais, como empréstimos, investimentos e produtos, investimentos produtivos e especulativos. Principalmente por meio das organizações internacionais, como é o caso do FMI, da Organização Mundial, né? E o BIRD, que é o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento. Lembremos, nós não precisamos de um dia de consciência negra, mas sim vivermos uma consciência humana. Um abraço e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto